Olha só, estamos aqui no Estádio Municipal de José Rocha e aqui ao lado da minha ex-sogra. Então, Lidia, que maravilha, né? Mais uma corrida realizada aqui em nome da nossa Prefeitura Municipal de Jacobina, claro, no comando do nosso titi. Com certeza. Só temos que agradecer a Deus, primeiramente, toda a equipe, a Nadinho, ao prefeito, por essa belíssima festa. Primeiro ano que eu participo, mas foi show. É verdade. Esse ano só faltou o titi correr para eu correr atrás dele. Com certeza. O titi não correu e você ficou sem titi, né? É verdade. Mas parabenizar essa equipe maravilhosa. Olha só, nosso secretário aqui diz, esse agora é de que mesmo? Meu Deus, é de tanta mudança, é de transporte, o homem que leva o povo de Jacobina. Então, Lidia, mais uma vez, parabenizar essa equipe maravilhosa por realizar essa 36ª Corrida Duque de Caxias. Com certeza, né? Foi um evento grandioso e só temos que agradecer a todos que foram envolvidos, né? Para isso acontecer. E sucesso em se preparar para a próxima e com certeza vai ser melhor do que essa, né? É verdade. Esse é o nosso secretário de transporte. Ô, Cris, tudo bom, Lidinha? Você aí só mastigando. Comendo. Tem que comer, né, mulher? Tem que levar alguma coisa para a boca, né? Depois de muito trabalho. Com certeza. Realização maravilhosa, né? Parabenizar vocês que se dedicaram a essa grande corrida Duque de Caxias. Parabenizar o nosso secretário Nadinho, nosso prefeito, a toda a organização, a nossa equipe que mostrou presença. E é assim, cada um é melhor do que a outra, né? É verdade. Estamos nessa. Na luta. Prefeito! Ai, Titi, eu sou mesmo, prefeito mesmo. Oi, mulher, tudo bom, Lidinha? Eu nas correrias, né? Vim Titi de longe, eu meti o grito. Então, parabenizar você, né? Em seu nome, todas as mulheres, nós mulheres, por a realização dessa corrida maravilhosa. Sim, de fato, eu acho que essa vai ficar para a história, né? A Duque de Caxias já é um patrimônio da nossa cidade, mas esse ano a gente conseguiu fazer um belíssimo trabalho em parceria com as demais secretarias, em parceria com diversas entidades da nossa cidade, né? A exemplo da Escola Adventista, do pessoal dos desbravadores. Enfim, a corrida do Duque de Caxias, ela volta a fazer sucesso na cidade de Jacobina e nós podemos agradecer a toda a nossa gestão, em nome do nosso prefeito Tiago Dias e de todo mundo que colaborou, desde os secretários, ao assessor técnico e a todas as entidades. Tá bom, Luísa? Vem cá e aí, dá para mostrar o pé hoje? Ah, hoje dá, ó. Olha que pé tão lindo, Al. Que maravilha, viu, Al? Meu Deus, vou ver se eu pego o Tití, ele está ali num papo, Al. Meu Tití está aqui, viu? Licença, gente. Uai, Ti! Então, Tití, mais uma vez, parabenizar, né? Bebê cumprido, 36ª corrida do Duque de Caxias, maravilhosamente bem. Então, o senhor não pode correr para me correr atrás do senhor, né? Mas ano que vem, com certeza, o senhor vem. Eu estava atrás de você. E eu estava me escondendo, mas agora nos vimos agora e agora bola para frente. Exatamente, uma excelente corrida. Quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus e agradecer a todos os envolvidos. Excelente, sem nenhum registro negativo. É claro que temos algumas coisas a pontuar e para ano que vem a gente melhore. E dizer que estamos sendo considerados uma das maiores premiações do Brasil nesse segmento. Então, estou muito feliz, agradecer ao povo de Jacobina, agradecer a todos que participaram e dizer que no ano que vem tem mais. Aí, com certeza. Olha, eu vi parabenizar também a sua equipe, né? Que correram. Assim como o senhor não pode, a sua equipe pode representar. Foi, botei um bocado de substituto aí para correr, mas não ganharam nada. Não levaram nada? Não sei se levaram alguma coisa, mas... Ganharam nada? Nada, não ganharam nada. Vamos parar com o nosso futuro prefeito, vice-prefeito, ganhou, nosso querido Lucas Dias. Os dias estão maravilhosos, viu, Al? Ele como atleta. Então, Luquinhas, venha para cá, lindinho. Me parabeniza. Olha só, olha, olha só, Al. Ai. Não vai passar, não. Ai, minhas buchas. Não passa, não. Deixa, depois o senhor me imprimir. Então, doutor. Ai, bota aí no seio. Pode botar, tá com medo? Segurar. Então, o nosso futuro vice-prefeito, né? Eu não vai, não. Eu não vou parabenizar. O senhor estava correndo e correu bem, né? Quantos KM? Cinco quilômetros, né? Que é o que a gente pode. É verdade. Já dá para correr atrás de mim. Vamos pensar. Então, Lucas, parabenizar você, em seu nome, toda essa equipe maravilhosa, por realizar, né? A 36ª Corrida Duque de Caxias, que foi um sucesso. É superação, né? Nós precisávamos dar um novo ar, a Corrida Duque de Caxias. Cumprimos aquilo que prometemos. Foi um evento bonito, uma corrida bonita, com a participação da população de Jacobina, com a participação de várias cidades do Brasil e até mesmo do exterior. Então, uma festa bonita, um evento bacana, muito bem organizado. Parabenizar a toda a equipe da Prefeitura de Jacobina, parabenizar o prefeito Tiago Dias e um abraço a vocês da imprensa, tá bom? Obrigada. Eu estou sempre aqui quando quiser me imprensar, tá? Lá ele. Ai, meu Deus do céu. Olha que corpio lindo, Al. Eu ainda vou chegar assim nesse nível. Então, Lidia, você é de onde? De Juazeiro. De onde? Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia. Eita, cavarretada de boa. Vem cá, qual foi a sua colocação, Linda? Fui primeira na minha categoria. A primeira? Então, hoje, o seu negócio é grande. É. É por isso que está na fila. Aham. Vai levar mesmo? Ou sim. Ai, vem Jorge. Sai da frente, Jorge. Eita. E essa lindinha aqui. Oi, Linda. Qual foi a sua colocação, B? Terceira na faixa. Terceira na faixa? Ai, meu Deus do céu. Então, o chequinho é grande também, né? Vou acompanhar meu filho. Oi, Lindinho. Oi, você é de onde? Bom dia. Bom dia. De Itaberaba, Chapada Diamantina. A Chapada. Olha lá, a Chapada é boa. Bom demais. Sua colocação foi? Segundo na minha categoria. Sua categoria é o quê? 70 acima, hein? 30, 39. Ai, 30, 39, né? Um chequinho bom. É, mais ou menos. Dá pra levar? Tô, Cida. É verdade. Olha que zumbi lindo aqui. Eu vou pegar esses meninos aqui. Oi, bebê. Tudo bom? Boa tarde, na verdade, né? Bom dia, não sei. Tudo na paz. E aí, vem cá. Você é representante de qual cidade, lindo? De Jacobina mesmo. Ah, de Jacobina. Que beleza, linda. Essa sua barba. Então, lindinho, parabenizar. Você tá aqui nessa fila, porque é uma boa causa, né? Ganhei o 5 mil. Você que levou? Foi. No sorteio? Foi. Ai, que coisa brilha, né? O sorteio é 5 mil, é 5, né? Ai, meu Deus do céu. Dá pra pagar alguma coisa pra gente. Pagar as dívidas, né? Ah, não. Primeiro. O que é que ele paga? Se sobrar alguma coisa, mas eu acho que não vai sobrar nada, não. Todo mundo quebrado. Vou pegar seus colegas. Resolve com eles aí. Vem cá, esses meninos barbudos, as coisas mais lindas. Parece aquela dupla Jorge e Matheus. Essa barba maravilhosa. Então, lindinho, você tá na fila aí, é pra quê mesmo? Eu tô acompanhando mesmo, a gente não vê. Eu tô acompanhando, você tá atrás dele. É, eu vou ver se... Esse cai um pouquinho pra mim, né? É verdade. Como é seu nome, Delícia? Cadu. Cadu, me leva pra tu. Se aqui é Cadu, aqui deve ser Caduzão. Tudo bom, bebê? Tudo bem. Como é seu nome? Breno. Breninho, é Brenão. Olha, é natural? É. E você tá na fila aí pra pegar o quê? Pegar o prêmio da minha namorada, que ganhou aqui na categoria. Ai, foi você da namorada? Não. Como é o nome dela? Malu, Maria Luísa. Malu, Malu, longe daqui. Vai parabenizar a Malu, né? Ela tirou em qual a colocação? Décimo lugar aqui de Jacobinense. E décimo lugar já leva? Já ganha dinheiro. Então você vem pegar pra levar. Lá, lá aí. Que maravilha, esse leva. Olha só, o Ninho. Ai, meu Deus. Esse homem aqui, ele hoje em dia, tu tá cuidando de quem mesmo, Ninho? A defesa civil. A defesa civil. Como é que faz pra me defender? É só cair. É só cair, é? Vou cair no braço desse meninão. Aí, ó. É isso aí. Não, Miu, parabenizar vocês, né? Pela defesa civil, tá aqui também presente, apoiando a trigésima corrida do Duque de Caxias. Isso. É um evento importante e nós não poderíamos ficar de fora desse evento. Muito bom. A Ninho é falar pouco, mas fala bonito. Pirata! Pirata que o evento entrou água, né? Mas é assim mesmo, Pirata. Me parabenizar você como líder comunitário do Duque de Caxias. Isso, Luizinho. Foi uma semana triste pro Duque de Caxias, né? A gente teve quatro óbitos. Começou na terça-feira, depois teve na quinta e teve na sexta. E a gente tem que tomar uma atitude que seja correta, né? A atitude correta foi cancelar o evento e marcar pra outra data. E todo mundo entendeu isso, né? Mas aí fica o próximo evento. E aqui, a Duque de Caxias, estamos aqui, né? Mais uma vez. É um... Eu digo, esse ano foi melhor do que o ano passado, né? Pela quantidade de pessoas, pela premiação. E isso é importante que avance a Duque de Caxias, né? Com outros projetos também. Falando em catu dos meninos aqui, é a terra de doutor André, doutor Flavinho. Né? Tava falando em catu aqui, tava lembrando do doutor André. Doutor André tá lá. Também mandou um abraço pra ele, que é candidato a prefeito lá o ano que vem. E é isso aí. Muito bem. Onde tem candidato, você tá atrás. Pense num homem que quer pegar uma punguinha. Esse aqui só é legal. Corre a trono que cansou o bebê. Oi, lindinho. Você tá levando sentado agora, né? Descansar um pouco as pernas. Descansar um pouquinho, aproveitar o sol aí. É verdade. Você é de onde, lindo? Daqui mesmo. Daqui. Olha que bigodinho fininho, uma coisa mais fofa. Como é seu nome? É, Berti. É, Berti. Ai, não. Até o nome é lindo. Obrigadão. E esse morenaço ali sentado, ó, representante da Cicobi, é? Meu Deus do céu. Olha, menina, vou... Ai, essa eu já falei, não foi? Ai, já sentado no teu colo, mulher. E tu, linda? Tu é de onde? De Uba. De Uba, cidade maravilhosa, né? Você levando o que hoje? Troféu, medalha e duzentos reais. Ai, ganhou duzentinho ainda? Deu pra pagar a passagem. Dá. Ai, ano que vem, quem sabe, mais duzentos. É, só treinar mais. É, só treinar, né? Se treinar, fica bom. E esse morena atrás de você é de Tiúba? Mairi, me leva pra ti. Vou te pegar, sim, bebê. Ai, deixa eu tirar aqui. Um mairense aqui. É mairense aqui, Mairi? Mairi. Vem cá, como é seu nome, Delícia? Sou Oliveira. Como? Fernandinho. Fernandinho. E essa estradinha no que? Acho coisa mais fofa. Então, Fernandinho, vou chamar de Fernandinho. Vou chamar. Você é casado, solteiro ou enrolado? Tô namorado. Tem namorada, né? Ela tá aqui? Não, tá lá. Deixa pra lá, daqui pra lá é longe. Você tirou qual a colocação, Lidinho? Se esqueceram? Tá levando o que daqui da nossa cidade? Não sei, vou ver aqui ainda. O cara vai pegar pelo menos abacaxi pra descascar? Beijão, parabéns pra você, viu? É a primeira vez em Jacobim, né? É a primeira vez. Nunca vai esquecer, tá? Vou pegar esse homem que tá atrás de você. Já achei confusão aqui. Você é atrás desse moreno? Meu cunhado. Ah, seu cunhado, então você quer ver o cunhado. Ah, que doce. Então, Lidão, que maravilha. Seu cunhado tirou em qual colocação? Terceiro. Terceiro, e você? Eu cheguei em 71. Meu Deus, bem atrás dele. Muito. Muito atrás, é por isso que é meu cunhado. Treino, falta muito treino pra acompanhar ele. O rapaz é bom, moleque. É verdade. Como é seu nome lindo? Elton. Elton John. Vem cá, você que é dona desse patrimônio. É. É por isso que fica aí, né? Na cola. Na cola, é. Você também corre? Corro, comecei agora. Comecei agora, né? E qual a colocação? Eu fiquei na locação de 25, não, 25 não, do 105. Misericórdia. Então, na minha categoria, eu fiquei no oitavo. É um bocado de gente atrás. É. Mas tá começando agora, né? Corrida, né, mulher? Então, parabéns a vocês. É Mairi, né? Mairi, somos de Mairi. Você é a primeira vez aqui? É. Gostou? Gostei. Então, sinal que ano que vem tá aqui de volta. Em nome de Jesus, Deus me permitiu. Beijo, Lida. Beijo. Ó o homem do Checão. Oi, do Checão. Será que o outro é que ele tá levando? Tudo bom, bebê? Tudo na paz. Você é de onde, lindo? Itiúba. Itiúba. Você, qual a colocação foi a sua? Minha, não sei, foi sorteio aqui. Aí foi do sorteio e você tá levando quanto? Cinco. Cinco de tití, né? As prefeitas aqui, o negócio é grande. Agradeço aí o prefeito. É verdade. Sinal que você vai votar mais vezes. Primeiramente a Deus e depois o prefeito. É verdade, né? Levando a lapada dessa, quem é que não quer de volta? Toma aí. No ano que vem, estamos aqui. Mostra aí o tamanho da tua lapada. Olha só, Al. Cinquinho na conta, viu? Venha cá, você é casado, solteiro, enrolado? Solteiro. Ah, então vamos dividir. É, 25, dois de quinhentos de cada. Ai, meu Deus. Ai, fim. Eu adoro a mandioca. Olha só, nossa querida, é você que tá fazendo essa mandioca. Não sou eu que tô fazendo a mandioca, não. É o gringo lá. A mandioca do gringo é gosta. É, então. Vai lá rapidinho. Vou lá pegar na dele. Cuidado com a mulher dele, só. Que é brasileira. Vai lá cá, linda. Você tá nessa fila aí. Eu já falei contigo, não já? Se eu ver, não. Pelas pernas, não. Você é de onde, linda? Caldeirão grande. Caldeirão grande. Dá pra ver que a coisa lá é grande. Não é tão grande que você tá levando alguma coisa. Claro. Você tá levando o quê daqui pra lá? Tô levando o segundo lugar da categoria 19 a 24. Ai, 24 é meu número. Então, parabenizar, né? Você, 19 aninhos, né? É 19 aninhos mesmo? 23. É 23. Tá chegando lá. Tô chegando. Então, parabenizar mais uma vez você aqui presente, né? Na 36ª Corrida do Duque de Caxias. Obrigada. Como é seu nome, linda? Pietra Cardoso. É a Pietra Silva Cardoso. Então, vou finalizando por aqui, viu? Quase mais de Augusto Silva. Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.